Bom, nesse vídeo aqui vamos ensinar aí para o pessoal como pegar a Samurai Edge, que é uma arma de munição infinita. Obviamente não existe um vídeo mágico que vai fazer você conseguir essa peleja, esse tal feito. Mas isso depende do seu conhecimento no game e das estratégias certas. Bem, primeiramente para quem não sabe, para desbloquear essa arma você precisa terminar a campanha do Leon. Campanha Leon A com o Rank S, que significa terminar o jogo em 2 horas. Não pode chegar em 3 horas, mas 2 horas para cima, a menos de 3 horas, você provavelmente vai estar conseguindo aí o Rank S. Mas para isso você vai precisar, obviamente, ter finalizado o jogo antes, né? Porque você precisa de um certo, um grande nível, na verdade, de conhecimento aí do jogo. Conhecimento do mapa é o mais importante, provavelmente. E saber quando o tempo está contando também é uma coisa muito importante. Por exemplo, enquanto o game está pausado, o tempo não está correndo. No inventário, no mapa, também essas coisas não contam no tempo do jogo. As cutscenes, tem gente que acha que conta, tem gente que acha que não conta. Mas de qualquer forma, pular as cutscenes é aconselhável. Até mais porque isso vai fazer você chegar lá mais rápido. E se falhar, tentar mais rapidamente. Tudo o resto estará contando tempo. Sendo em puzzles e qualquer outra coisa aí dentro do jogo vai estar contando tempo. Agora, isso depende de você. Tem na internet uns tutoriais, uns detonados, que ensinam muito bem como fazer isso daqui. Tem até um pessoal reclamando que tem spoilers nos detonados. Cara, como assim? É óbvio que vai ter spoiler no detonado, cara. Um detonado completo vai ter spoiler, né? Então, se você quer chegar lá e fazer isso daqui, você vai precisar assistir um spoiler. Ou tentar por conta própria, criando as suas próprias estratégias. Mas agora é com vocês. Já que vocês já sabem como desbloquear a arma, vai depender do seu conhecimento dentro do jogo. E obviamente, sempre aquele pouquinho de sorte, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa seu like aí pra fortalecer. O vídeozinho rapidinho aqui, só explicando mais ou menos como liberar. Porém, é uma coisa difícil, que não depende de quem tá ensinando. Mas sim de quem está fazendo, beleza? Muito obrigado aí, pessoal. Deixa o like pra fortalecer. Seja muito bem-vindo ao canal Você Que É Novo. Até mais. Fui!